A entrega do tão esperado material escolar que será usado pelos professores em sala de aula foi nesta quarta-feira no auditório da UAB no bairro Novo Horizonte. O aparelho que pode ser transportado com facilidade trouxe novos horizontes e facilidades que serão praticadas neste ano. Uma a uma, as escolas eram chamadas para tomar posse das lousas. Cada escola se comprometeu a fazer bom uso do aparelho, assinando o termo de recebimento e de responsabilidade. Com esta inovação, o tão utilizado quadro negro começa a ser deixado de lado, mas não abandonado. A reunião para entregar as lousas serviu também para mostrar outras ideias inovadoras que devem ser implementadas na educação local. As lousas são essas aqui e serão entregues a 56 escolas aqui do município. O secretário de educação que vai fazer a entrega, aliás, várias entregas foram feitas, vai falar conosco a respeito da entrega e da importância delas. Secretário Sérgio, em que essas lousas vão dinamizar na sala de aula? Essa lousa é o que há de mais moderno em tecnologia digital para o trabalho pedagógico nas escolas. Então, essas lousas vão proporcionar aos alunos uma ampliação nas pesquisas, o professor vai poder trabalhar de forma mais dinâmica com os alunos, usando a tecnologia, a internet. Imagina uma aula de ciências, por exemplo, buscando conteúdo em uma página específica, com imagens superdimensionadas, enfim, toda essa tecnologia à disposição da aprendizagem dos nossos alunos. Então, nós estamos investindo na tecnologia para que os alunos tenham maior qualidade de ensino. Nós estamos aposentando o tradicional quadro para viver a realidade das lousas? Ainda não. Quem dera que fosse assim. A quantidade ainda é insuficiente para atender a toda demanda escolar, a cada sala de aula. Nós desejamos que, no tempo próximo, nós consigamos colocar uma lousa dessa em cada sala de aula. E, sim, nós teríamos uma excelência educacional naquilo que diz respeito à tecnologia à disposição da educação.